E aí pessoal, tranquilo? Existem inúmeras formas bem legais de como reaproveitar galão de água de 5 litros. Isto muitas pessoas sabem. Agora, o que é novidade é a criatividade que eu trouxe para vocês usando este galão. Fica ligadinho nesse vídeo até o final e veja só a invenção diferenciada que eu trouxe para você. Tenho certeza que você vai me agradecer quando ver o resultado. E se gosta desse tipo de vídeo, não perca tempo. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica top como essa. Iniciaremos dividindo este galão em duas partes. Desta forma, iremos trabalhar com a parte inferior. E com o auxílio da parte superior, fizemos esta marcação de pincel. Aqui, a gente vai recortar com a tesoura este buraco redondo. E usando uma tesoura, irei recortar esta parte de cima, o bico, com a alça. Desta forma. Agora, basta encaixar o bico da garrafa no furo que fizemos. E enroscar pelo lado de dentro. E o nosso trabalho já começa a ganhar forma. E se está gostando, já deixa o like para ajudar o nosso trabalho. E usando um ferrinho quente, fiz alguns furos no fundo. E eu gostaria muito que você deixasse nos comentários de onde está nos assistindo. Para que a gente possa saber até onde os nossos vídeos estão chegando. E após finalizado, veja só que perfeito este lindo vaso para plantas com galão de 5 litros. Um lindo artesanato com material reciclável para ornamentar a sua casa. Uma ideia simples, fácil de fazer e custo zero. Legal, né? Se gostou, compartilhe o vídeo e siga o canal para mais dicas top como esta. Obrigado por nos assistir. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.